No ar, Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade, apresentação Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade e você já sabe, o Clube da Fraternidade é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, ou você que está conectado através do nosso site, o rádioriodejaneiro.am.br em tempo real. E você que já faz parte do fundo de manutenção da programação espírita. Lembramos, este é o canal que liga você diretamente à diretoria da Rádio Rio de Janeiro, inclusive diretoria recém-eleita no último dia 21 de abril, 21 de abril, no sábado, com o nosso presidente Roberto do Nascimento Vitorino, vice-presidente Valdemir Cruz, diretor tesoureiro Antônio Excelente, diretora de marketing Cláudia Dutra, diretor de rádiofusão Marcílio Latini, diretor administrativo André Monteiro, nosso diretor cultural Eduardo Araújo e o nosso diretor secretário Henrique Fernandes. Não me pergunte como eu lembrei isso tudo de cabeça, mas eu lembrei. O importante é que eu lembrei. Achei que eu esqueci algum, mas não esqueci ninguém. Um grande abraço a todos. Também é importante dizer que todos são voluntários à diretoria da Rádio Rio de Janeiro, assim como todos os programadores espíritas desta rádio são voluntários. Vem aqui, prestam seu serviço, fazem seus programas, ajudam no desenvolvimento da Rádio Rio de Janeiro, de forma voluntária. São pessoas que contribuem com o Clube da Fraternidade e assim tem que ser, né? Nós temos o fundo de manutenção, que é o Clube da Fraternidade, que mantém a rádio funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é muito importante. Agora, hoje, nesta sexta-feira, dia 11 de maio, eu gostaria de destacar algumas coisas muito interessantes que aconteceram no final de semana passado. Vocês sabem que no dia 6, nós tivemos o feirão Pro Casa Maria de Magdala, lá no Colégio Centrinho, bairro Pé Pequeno, em Niterói, que foi um sucesso. Nosso agradecimento especial a João Luiz Pessoa, nosso querido companheiro, companheiro, conselheiro da rádio, ele ajuda a organizar tudo, ele ajuda com um time muito grande do SEJA e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, assim como o Centro Espírita Regeneração e eu aproveito para mandar um grande abraço para a nossa querida Rocilda. A Rocilda estava lá no feirão Pro Casa Maria de Magdala, ela fez toda a parte do controle, da tesouraria, ajudando as barracas e no recebimento, como passar os cartões, essas coisas. E ela foi muito simpática com a rádio, quando ela lembrou aqui do Eduardo Araújo, do Marco de Mário e dos programadores de espírito. A Rocilda, um grande abraço para você e para toda a sua família e também para o Centro Espírita Regeneração, que é um grande parceiro de da comunidade espírita em geral, né? Alô, Niterói, alô, pé pequeno, alô, Colégio Centrinho, muito obrigado, você que esteve participando do evento Pro Casa Maria de Magdala, contamos com vocês nos próximos feirões, hein? Teremos mais um feirão, eu não me lembro aqui a data, mas da rádio é lá no final do ano, se eu não me engano, em novembro, o nosso feirão. Então, contamos com vocês sempre na divulgação, é, para que isso tudo seja revertido, na verdade, né? O feirão ajuda na manutenção do nosso trabalho aqui da Rádio Rio de Janeiro, manter a rádio funcionando vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana não é fácil. Eu quero mandar também um grande abraço para a vó da Bruna, Bruna Moura, alô, dona Nilza, alô, seu João, que mora aqui no, entre Cacu e Jardim Guanabara, mora no Jardim Guanabara, muito obrigado pelo carinho, pelo, pelo carinho da senhora, pelo, seu João, tive o prazer de conhecer hoje aqui, é, vovô e vovó da nossa querida estagiária Bruna Moura, estagiária do jornalismo, forte abraço a todos vocês. Hoje aqui o nosso querido Cláudio, na técnica, no telefone, temos três hoje, ó, temos a Leila, a Sheila, é verdade, e a dona Lu, dona Lu também tá ali, olha, sentadinha, se ligar ela vai atender, a Leila tá ali, o Caio tá ali junto com a Juliana, nas imagens, e a Ana Pérez tá lá, coordenando a produção, é, fazendo esse trabalho aí com todos vocês, junto com o Lohane tá no jornalismo lá, já tá saindo nesse momento. Pessoal, é, desta forma que a Rádio Rio de Janeiro avança, né, com o carinho de todos vocês, com a participação daqueles que podem ajudar financeiramente, financeiramente, e aí sempre que eu falo isso eu me lembro, alô, seu Alfredo Azevedo de Caxias, alô, dona Marli de Copacabana, alô, você que é um mantenedor deste clube, que é o Clube da Fraternidade, e mensalmente faz a sua contribuição, não importa o valor, valor, não importa o valor, foi o que disse a nossa querida Rocilda, ou óbulo da viúva, que é muito importante, Jesus deixou isso muito claro, quem foi que deu a maior participação, foi aquela que pôde contribuir, mas com um valor pequeno, porque ela deu do pouco que ela tinha. Porém, eu quero lembrar a todos vocês aqui, é o seguinte, nesse momento em que nós estamos atravessando, né, dificuldades, nós não queremos que você tire do seu bolso, da sua casa, da sua despesa, para ajudar a Rádio Rio de Janeiro, pelo contrário, nós queremos que você nos ajude, trazendo novos mantenedores, todo mundo conhece alguém, quem é do movimento espírita, conhece outras pessoas, também da sua casa espírita, do evento que você vai, e aí você conhece uma pessoa que você, pelo perfil, você, poxa, essa pessoa pode contribuir com 20 reais mensais no Clube da Fraternidade, eu vou divulgar a rádio na minha casa espírita. Olha, isso tem um poder muito grande, por quê? Não fica pesado para ninguém, e quem pode, ajuda. E aqueles que não estão podendo, vão ajudar indicando novos mantenedores. O importante é que a Rádio Rio de Janeiro sai ganhando, aqui, como nós já dissemos, né, toda a diretoria voluntária, todos os programadores espíritas, e isso é que é importante, nós estamos aqui para divulgar a doutrina. A Rogéria da Tijuca, aqui pelo WhatsApp, diz o seguinte, boa tarde, ouvindo ao vivo, pois só consigo ouvir no sábado, ou seja, ela só ouve no sábado. Gratidão por todos vocês, feliz dia das mães, a todas as mães, Rogéria Tavares da Tijuca. Rogéria, você foi a primeira a falar nisso, hein, a primeira a mandar já o seu recado para a sua mamãezinha, só que você não botou o nome da mamãe, Rogéria, diz aí o nome da mamãe para eu falar aqui. Aqui tem o Dinho, Dinho, sempre presente, boa tarde, Cristiano, você não está só, estou te ouvindo. Um bom programa, Dinho de Deodoro, obrigado, Dinho. Manda o nome da mamãe também que eu leio aqui. Eu gostaria de dizer a todos vocês que esse domingo agora, dia das mães, né, eu gostaria de poder presentear a todas as mamães nesse momento com um lindo buquê de flores, que é imaginário, mas você imagine aí, você que é mãe, está na sua casa, imagina que nós estamos entregando nesse momento a você um belíssimo buquê de flores, daquele que você tem que usar as duas mãos para segurar. Sabe aquelas flores coloridas, flores do campo, com perfume delicioso? Esse é o nosso desejo a todas as mães, não importa se sua mãe está encarnada ou já desencarnada, se a mãe já voltou para o plano espiritual. O importante é a lembrança que nós temos, caso ela já tenha desencarnada, caso ela já tenha ido para o outro lado da vida, do lado espiritual. Não importa, ela vai receber esse buquê que nós estamos enviando nesse momento, tá bom? Às vezes a mãe está em outro estado, né? Às vezes a mãe mora em outro estado e a gente não vai estar com ela. Por exemplo, eu moro, a minha mãe mora aqui pertinho de mim, mas a minha irmã mora lá em Porto Alegre. Então, ela não estará com a minha mãe no dia das mães, não fisicamente, né? Mas hoje em dia com a tecnologia, todo mundo através do celular se vê, se fala e isso é muito bom. Quando a internet, a tecnologia é usada para o benefício do povo, dos seres humanos. Isso é muito importante. Eu estou aqui, o Caio está me fazendo um sinalzinho lá, que tem gente aqui no WhatsApp mandando mensagem. E eu estou ligado aqui, Caio. Agora, deixa eu ver, que eu não faço dez coisas ao mesmo tempo, não. Olha, aqui no Facebook, temos aqui a Ana Carolina Pérez, que é a nossa coordenadora. A Isolina Povil, olá. Obrigado, Isolina. Joel Carlos também manda um olá. A Dina Souza, manda um polegar dizendo ok. Deixa eu ver, a Rose Gouveia Barroso, manda um coraçãozinho. Obrigado, Rose. O Sandra Rezende é o nosso programador aqui. Muito obrigado, Sandra, também está escutando. A Sandra Sampaio. Boa tarde, Cristiano. Estou ouvindo no rádio. Bom programa, abraços. Ô, Sandra, aumenta o rádio aí. Um grande abraço pra você e pra toda a sua família, pra todas as mães que estiverem aí na sua família, tá bom? A Francis Alex Nunes, deixa eu ver aqui, não consegui me inscrever para o Clube da Fraternina. Já me inscrevi no site e enviei um e-mail, mas não tive resposta. Olha só, Francis, por favor, você pode ligar para o 3386 1422. Você pode fazer a sua inscrição diretamente com o Cristiano Bernardo. É o Cristiano Bernardo. Eu sou o Moreira e ele é o Bernardo. No 3386 1422. Vamos descobrir o que aconteceu, tá bom? Se você quiser, você também pode mandar o e-mail para clubedafraternidade.com.br e você envia o seu nome completo, endereço completo, CPF, dizendo eu quero fazer parte do Clube da Fraternidade. O Cristiano Bernardo vai receber, vai te responder o e-mail dizendo que recebeu e aí você fará parte desse clube. Agora, quem não está podendo, nós entendemos perfeitamente, gente. Nós entendemos. Quem de nós, eu repito isso aqui, às vezes eu sou até chato, né? Mas quem de nós, o dinheiro acaba, o mês ainda falta 20 dias para acabar. E aí? Vai fazer o quê? Não dá, não dá, não dá. Agora, quantos podem? Muitos. Muitos podem. Graças a Deus, muitos podem. E esses estão contribuindo. Pelo contrário, olha, eles estão até contribuindo um pouco a mais do que eles já contribuíam. Quem nesse momento está podendo, sabe da dificuldade que a rádio está atravessando, aumentou um pouco o valor que já contribuía. Mas nós não gostamos disso. Nós queremos que muitas pessoas doem pouco para não ficar pesado para ninguém. Isso é uma decisão individual. Quem quiser fazer parte do fundo de manutenção, entendendo que aqui na rádio não é importante a pessoa que fala, mas o conteúdo que é transmitido pode ajudar. Entendeu? O que é importante aqui é o que é dito sobre a doutrina espírita. Não é importante o cristiano, não é importante nenhum outro programador espírita, nenhum outro apresentador. O que importa aqui na rádio para divulgação é o que é elevado sobre o conteúdo doutrinário, o conteúdo da doutrina espírita. Isso sim é importante. Então, quando eu resolvo ajudar o Clube da Fraternidade, eu resolvo ajudar pela missão do espiritismo em esclarecer as pessoas porque nasceram, porque vivem e porque um dia terão que desencarnar. Porém, deixa eu mudar de assunto. Tem uma vinheta aí de mudança de assunto. Uma vinheta que eu estou criando agora. Isso! E não é que tem? E não é que tem? Então, vamos mudar de assunto. Palmas para o Cláudio. Olha só, pessoal. Eu estive com muita felicidade enquanto parte da equipe da Rádio Rio de Janeiro estava lá no feirão pró-Casa Maria de Magdala. Eu estava na sexta caminhada pela vida contra o aborto em Copacabana no domingo passado. Eu estive lá junto com o nosso André Monteiro, atual diretor. Atual diretor. E ele... nós estivemos lá fazendo a nossa participação. Eu fui mais para registrar as imagens, mas o nosso querido André, que é diretor atualmente, nosso diretor administrativo, ele falou no carro de som, subiu, foi convidado pelos organizadores. E aí eu agradeço muito a nossa querida Jane Chantry, que tem aqui o programa semanal aqui na Rádio Pela Vida, que nos convidou. E o André foi lá no carro de som e falou em nome da doutrina espírita. E falou muito bem. E falou muito bem. Foi muito bom. Foi uma emoção grande você estar ali em Copacabana às duas da tarde. O sol não estava forte. E você está ali naquele ambiente lutando pela vida. Lutando pela vida. É lógico que todo mundo num domingo tem direito de fazer o que bem quiser para se distrair. A gente já trabalha a semana toda. Mas ali tinham as pessoas, eu não sei dizer quantas, eu vou chutar aqui em torno de 200 pessoas, lutando pela vida, contra o aborto. Porque esta é a opinião da Rádio Rio de Janeiro e da doutrina espírita. Contra o aborto. O aborto não é saída para nada. A gente ouve dizer que a mulher é senhora do seu corpo. Sim, é senhora do seu corpo. Mas de um corpo novo que está nascendo dentro dela, não. Não pode. O aborto não é a saída para nada. Assim como o suicídio também não é. Porém, nós falamos sobre isso lá no dia 6. E parece que eles vão organizar outras caminhadas até que o Supremo Tribunal Federal consiga barrar uma lei para legalizar, por incrível que pareça, é isso que algumas pessoas estão preocupadas com isso, legalizar o aborto, o que é um absurdo. Então a nossa posição é bem clara, de apoio. Nós estivemos lá católicos, nós estivemos lá evangélicos, espíritas vi poucos, mas nós estávamos lá. A Rádio Rio de Janeiro estava lá. Entendeu? O Dom Arani Tempesta, o arcebispo do Rio de Janeiro foi até lá. Uma pessoa simpática subiu no carro de som, falou. E eu senti falta de muitos espíritas. Muitos espíritas que estão aí pelo movimento espírita tinham que estar lá também para mostrar para mostrar a nossa posição com relação a isso. Mas não tem problema não. Terão outras caminhadas pela paz, pela paz não, pela vida contra o aborto. E parabéns ao trabalho de todos vocês. Infelizmente eu não estou me lembrando o nome da organizadora que criou essa caminhada, me perdoem. Mas não tem problema não. O importante é o conteúdo que foi divulgado lá. Tá bom? Agora deixa eu prestar contas também. O nosso querido Lidiene Barreto de Menezes mandou aqui, olha, Nilópolis, 20 de abril. Alô, Nilópolis! Prestação de contas através de recibo. Rosa Maria Freire, João Carlos Lima e Tiago Cruz. Através de boletos. Ademar Sebastião, Ana Maria da Conceição, Rosana Vergarças, Jandira da Silva, Lidiene Barreto de Menezes, quem deve ser esse senhor? Durval José da Cruz, Arthur Gonçalves, Laís Batista, Kátia Barbosa, Carmen Mamede, Rita Maria Silva e Alice Cecim Braga, assinado Lidiene Barreto de Menezes, que é nosso conselheiro, que trouxe esta arrecadação aqui para a nossa tesouraria. E nós agradecemos muito, porque nós estamos atravessando um momento muito difícil financeiramente aqui na rádio. Muito difícil. Você que pode contribuir, o momento é esse. O momento é esse. Deixa eu ver aqui. Isso é para divulgar? Ah, tá. Nós temos aí alguns parceiros novos e você que está assistindo pelo Facebook, no final nós vamos ter uma divulgação do Ilha Notícias, que é o nosso parceiro jornal Ilha Notícias. Se você comprar o jornal, eu não sei nem se o jornal é vendido ou distribuído. É distribuído, né? Então, tem lá uma chateia distribuída. Tem lá uma propaganda da Rádio Rio de Janeiro, no Ilha Notícias. É um parceiro. Parceria, sim, quando é bom para os dois. Então, eles já colocaram a nossa chamada lá e nós colocaremos agora no final do programa, fechando o programa, a chamada do Ilha Notícias também. Muito legal essa parceria. Quero informar também que nós faremos a mesma coisa com a revista Cultura Espírita. Nós já divulgamos o Tiburcio, que é a revistinha em quadrinhos. E a revista Cultura Espírita, editada pela nossa querida Nádia do Couto Vale, e entre outros, também faremos isso, a mesma divulgação, porque eles também são parceiros. Está lá na terceira capa da revista, tem propaganda da Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda a família pode ouvir. E falando em parceria, não podia esquecer do nosso querido Jonas Guimarães de Brito. Alô, Jonas! Está aqui, ó. Prestação de contas. Eles fizeram almoço no dia 6 de maio, domingo passado. Olha quanto evento nós tivemos no dia 6. Donativos recebidos para a Rádio Rio de Janeiro através da assistência cristã espírita Paulo de Tarso, que é aqui do lado da rádio. Lucie Rosa da Conceição, anônimo, por Oscar Pereira, Berenice Cavalcante, trabalhadores do Grupo Espírita Gabriel, Ivone Toscano, Margarida Timóteo, Ruth da Cunha, Antônio do Carmo, Gélda Fernandes, José Deodoro Cândido e Elga Fernandes. Muito obrigado. Quem prestou contas foi Silvani. Muito obrigado, Silvani. E Jonas Guimarães de Brito, por tudo, todo o apoio que vocês dão. Gostaria também de dizer, aqui, peraí, o WhatsApp. Ih, tem uma opção de gente participando. Maria Clarice de Petrópolis. Não vai dar tempo de eu ler, pessoal. Por telefone, a Regina de Piedades. Estou na escuta, amando toda a programação. Obrigado, Regina, por telefone. Pelo WhatsApp, a Índia Lopes de Belforrojo. Alô, Belforrojo. Olha aqui. Ela mandou um buquê de flores vermelhas, uma foto linda. Obrigado, Índia, para todas vocês também. Deixa eu ver mais aqui. Olá, meu irmão. Estou na escuta. Um abraço. Irmão Murilo. Ô, Murilo! Um grande abraço, Murilo. Que às vezes, pessoal, eu fico correndo aqui, acabo esquecendo de falar alguém. Alucimar do Flamengo. Dinho, já falei. A Rogéria da Tijuca, também já falei. Deixa eu ver. Acho que eu não esqueci ninguém não. Maria Isabel de São Gonçalo, também já falei. Então, eu gosto dessa participação de todos vocês. Pelo Facebook, deixa eu ver se tem mais gente aqui nova. Não tem, né? Eu acho que o pessoal deve estar agora almoçando, né, Caio? Tivemos aqui, quantos estão? 13 pessoas estão assistindo ao vivo. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Sheila, no telefone. Obrigado, Leila. Obrigado, Caio. Obrigado, Cláudio. E olha, você quer fazer parte do Clube da Fraternidade? É muito fácil. Pessoal, você sabia que você pode ouvir a rádio pela internet? Parece uma coisa óbvia, né? Mas muita gente não sabe disso. Ajude-nos a divulgar que a rádio pode ser ouvida pela internet. Qual é o site, Cristiano? Estão me perguntando aqui. www.radiorriodejaneiro.am.br Clique na opção menu, ouvir ao vivo ou assistir ao vivo. O programa terminou. Um grande abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do...